Eu quero ler pra você o relato da Ingrid, Ingrid Cruz, olha o que ela falou A prova da versatilidade do macramê Quando comecei os primeiros nós, exatamente no dia 19 de maio Isso foi ano passado, ela foi da primeira turma da escola de nós Fiz meu painel azul, eu só tinha uma linha fina E foi com ele que eu fiz o meu painel azul No início de junho eu queria fazer uma pena E eu só tinha meadas de ponto de cruz Você sabe o que é meada de ponto de cruz? São linhas fininhas pra bordar, são linhas bem finas E olha o que ela falou, eu só tinha meadas de ponto de cruz E fiz as penas com isso mesmo Logo depois, eu só tinha barbante de 2,5mm Que hoje adoro trabalhar com ele E fiz um grande painel Gente, se colocar qualquer linha na minha frente, na minha mão Só vou conseguir ver nó de macramê Seria uma doença, um vício ou é tão bom assim mesmo? Olha, pra você entender, olha isso O painel que a Ingrid fez com essa linha fina Era uma linha de tricô Uma linha bem fininha E ela fez esse painel belíssimo Foi o primeiro painel que ela fez na escola de nós Com essa linha Olha os detalhes Tem festonê Olha, ficou maravilhoso Deu pra mostrar? O painel que a Ingrid fez com a Ingrid fez com essa linha